o diretor tá aparecendo no espelho no vídeo de hoje a gente vai mostrar pela primeira vez uma loja de biju e a gente nunca mostrou aqui no youtube só o diretor para trazer essas coisas para vocês é o tudo diretor junto com a sampaio vamos lá né e hoje é muito especial porque eu estou aqui na rosângela biju inclusive a gente está aqui inaugurando a expansão da rosângela não mostrei não vou deixar assim ó já já eu mostro ela envia para todo o brasil vocês vão encontrar peças maravilhosas a partir de 5 reais gente vamos lá já estão vendo ali ó peça maravilhosa de 5 reais vamos aqui vamos aqui me diz aqui ana isso aqui é tudo cinto tudo coleção de cinto né o mais legal diretor que é aqui na rosângela biju ela acompanha as tendências então vocês vão encontrar 5 sempre aquela pegada bem costumista com as fivelas assim todas as blogueiras adoram e eu tenho para vários tomões eu tenho mais larguinho eu tenho mais fininho e os preços de atacado são maravilhosos eu tenho 5 fininhos com fivelas douradas essa daqui você conhece a marca né a partir de 10 reais no atacado e só a partir de quantas peças para enviar é eu tenho até confirmado com a dona rosângela mas eu acho que não tem isso aqui sabe diretor é as meninas organizam pacote assim como com a necessidade do cliente isso bom é que a gente está vendo que é uma variedade muito grande já tem os preços aqui para vocês depois vocês não ficaram cobrando a gente e assim qualquer dúvida sobre envio sobre pagamento a gente vai deixar aqui o link do whatsapp né e vai deixar também o arroba do instagram pronto já cartão aqui a informação pedido mínimo 100 reais produtos variados e mostra esses colares aqui que estão bem escondidinho aqui aqui do lado dos cinco reais são chocas também chocas também preço para cada parte de cinco reais esse aqui é sensação do momento agora tá sendo reprisado né a bb perigosa e ela usa bastante um produto legal para você ter de variedade na sua loja na sua boutique para você compor né com agregar valor né vender para presente para presentear outras pessoas na sua loja é interessante também às vezes o teu cliente ele não tem condição de comprar um look mais caro para presentear mas você tendo opções de bijuterias simples e acessórios na moda você com certeza vai cativar o seu cliente final agora vamos aqui para aqueles colares da moda aqui diretor vocês vão me contar é tanto a parte de correntes todas as correntes em tendência com contingente pai eu tenho aqui de cadeado eu tenho aqui na barra eu estou mostrando com bastante detalhe aqui ó gente é preço variável é a partir de cinco reais e os maiores eu tô vendo ali vai de oito reais chegaram assim ó umas mais sóbrias estilo mandala tá vendo é que muita coisa que fica legal para você variar né também opções na resina que é mais sofisticado assim com o diretor assim com esses assim é parece umas correntes são correntes com é acrílico acrílico é isso e essa semana a rosângela está lançando a coleção verão tá a gente está tendo mês de janeiro agora me conta que peças são essas aqui aqui são as famosas chocas que todas as meninas adoram chocas coloridas isso porque é aquela gargantilha que fica mais no pescoço ela tem peças a partir de cinco reais e as temáticas do momento tá tem o olho grego tem o temática náutica e eu também não tem o fundo do mar e eu também tenho os búzios para trazer aí toda a energia positiva no começo desse ano e tem toda a linha com cores com cores variadas e leão lá tinha como é aquela coisinha de cerveja né isso que também as meninas lá moram diretor e a tampinha de cerveja isso eu tenho também opções de missão das pequenas e também grandes olha que vocês estão vendo valor cinco reais você pode comprar variada a partir de cem reais exatamente né correntes com os e pulseiras vocês também vão encontrar aqui a partir de cinco reais no atacado tá se deixar a gente vai mostrar a loja toda mas aí vamos mostrar um pouquinho da situação abre aí aqui a loja a loja conhecida pelo top 5 aqui onde é que fica a gente ainda não falou onde é que fica né a loja dela do rio fica aqui no feirão são josé feirão são josé gente tá na rua sobral ao lado da catedral e é um galpão que é vizinho ao buraco da gira a loja fica na rua tem o box é o setenta e nove aqui é o 46 ao 57 mas agora a gente tá com a expansão aqui do outro lado viu direto porque eu vou mostrar pra vocês tem um cartãozinho dona razãozinho me dê um cartãozinho para mostrar aqui no vídeo outra tendência desse momento meninas é o pulseirismo aqui na razão de hoje vocês vão encontrar pulseirismo eu adoro adoro preço no atacado a partir de cinco reais e é uma variedade grande aqui né para você colocar na sua loja você se abastecer você pode vir se abastecer aqui na rosada do juro tem uma galera que adora tiaras também tem tiaras a partir de cinco reais no atacado vou fazer uma pergunta aí pessoal o que vocês estão achando agora do diretor mais participativo sim ou não responde aí nos comentários quero saber né que é para o diretor incentivo diretor a fazer mais vídeo né vamos mostrar os brincos aqui olha gente brincos a partir de cinco reais inclusive nessa pegada mais tá idade também é bem praiano eu tenho tanto assim na madeira né que é uma tendência agora para o verão como nessa pegada mais acrílica com esse brilho que é super diferenciado também aí vamos dar uma olhada na expansão diretor antes de olhar a expansão vou passar o endereço vou mostrar aqui o cartãozinho me ajuda aqui ó não repara minha unha hein dá o print print aí vou deixar aí ó feirão são josé rua b loja 46 47 fica aqui em fortaleza na rua sobral 160 tá aqui o whatsapp 85 ddd 99209 9982 e o instagram que não tá dando para a focar aqui gente espera aí é rosângela biju 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 ó o x né ó o x do final enviando para todo o brasil em contas a partir de rosa online biju 100 reais vamos lá para a expansão agora vou dar um pause aqui gente eu preciso contar uma coisa para vocês é casos que acontece causos que acontecem aqui na madrugada eu falei dona rosângela senhora se prepara que a senhora vai expandir o negócio da senhora aí um belo dia de dezembro eu fui dormir para as minhas festas de natal e ano novo e acordei em janeiro com a expansão da rosângela e já tem até nome ali ó já está preparada né diretor aqui dessa expansão né que a gente deu para inauguração de hoje a gente está vendo esse cinto de bolsa né você vai ver muitas bolsas para o dia a dia para o trabalho tem um bags de festa bolsinhas de mão a partir de 17 reais lá para casa eu tenho aqui a sensação no momento que são as beguizinhas de praia de 35 reais no atacado e eu tenho bolsa grande disponível a partir de 30 reais no atacado também variedade de cinco diversas aqui tem uma variedade maior de cinto ela ela aproveitou para focar aqui nos cintos e nas bolsas né está vendo aqui ó cor é o que não falta aqui né modelo também é o que não falta para você escolher a diferença também aqui ó nas fivelas olha gente eu tenho pegada mais brilhante mais para festa eu tenho as cores mais tradicionais mas também tenho cores né uns tem um craquelê também tá super em alta com dois corações então é uma loja agora vamos dar uma ideia aqui é se você além de uma loja de roupa né quer ter também essa parte de acessório na sua loja se você acha que é interessante aqui seria o lugar ideal para você se abastecer para você começar a comprar eu vou dar uma dica final para as meninas muitas meninas muitas meninas querem iniciar e o capital o investimento inicial é muito pequeno às vezes não dá para começar a investir com muito dinheiro né e eu já vendi bijuteria gente o retorno é muito rápido então para você que vai iniciar um negócio pense em iniciar com acessório e depois você já vai para moda e faz o produto agregado moda mais acessório que com certeza você talvez para vender no varejo você consiga botar 100% em cima uma peça de 17 pode sair por 30 34 uma bolsa como essa uma bolsa como essa eu acho que eu pagaria 50 numa bolsa dessa com certeza dependendo da localidade que as meninas morrem entre 35 e 50 reais você venderia tranquilamente essa bolsa linda de festa que custa 17 reais e o mais legal é que o acessório o investimento para envio também é baixo por exemplo aqui na rosa angela biju com 100 reais você pode iniciar um negócio de sucesso e é isso aí então vamos finalizar vamos sim gente espero que vocês tenham adorado essa nossa dica o segundo tour do diretor hoje biju viu que a gente nunca mostrou eu deixei ele falar mais um pouquinho hoje um ótimo negócio para você que quer iniciar com investimento baixo dica mara ela envia para todo o brasil pedido no impulsão 100 reais em compras já pensou em iniciar um negócio de sucesso com investimento de 100 reais mais um crédito gente imperdível tá se você não segue a gente segue a gente tá arroba feirinha na madrugada um arroba anasampaio ser não esquece de seguir o nosso outro instagram arroba feira da madrugada oficial e não deixe de comentar aqui embaixo e seguir também comenta lá embaixo não tá fazendo nada dá um like segue a gente aperta aí o botãozinho de notificações para você receber essas informações esses vídeos em primeira mão tchau